Música Mesmo que eu passe por desertos Por muitas provas e batalhas Não vou perder a minha fé em Jesus Sei que é difícil acreditar Quando ninguém mais acredita Mas vou manter a minha fé em Jesus Pois o milagre eu sei que vai acontecer Na hora certa eu sei que Ele vai fazer Muito mais Deus é mais Muito mais Do que pedimos ou pensamos Do que sequer imaginamos Deus é mais Muito mais Deus é mais Muito mais Os seus caminhos são perfeitos O seu poder é incomparável Deus é mais Muito mais Muito mais Música Mesmo que eu passe por desertos Por muitas provas e batalhas Não vou perder a minha fé em Jesus Sei que é difícil acreditar Quando ninguém mais acredita Mas vou manter a minha fé em Jesus Pois o milagre eu sei que vai acontecer Na hora certa eu sei que Ele vai fazer Muito mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Do que pedimos ou pensamos Do que sequer imaginamos Deus é mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Muito mais Deus é mais Os seus caminhos são perfeitos O seu poder é incomparável Deus é mais Deus é mais Muito mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Muito mais Do que pedimos ou pensamos Do que sequer imaginamos Deus é mais Muito mais Deus é mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Deus é mais Muito mais Muito mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Muito mais Deus é mais Deus é mais Muito mais Os seus caminhos são perfeitos O seu poder é incomparável Deus é mais Muito mais Obrigado por assistir